Hoje é sabadão, dia 13 Esteve aqui em China, 4 horas da manhã Estamos indo trabalhar lá na limpeza, no meio de caminhão Meu pai viajou aí com o carro E aproveitar que lá tem uma ferramenta que eu posso usar Eu vou tirar uns pneus Porque as rodas não estão encaixando Vou fazer até um vídeo lá, as rodas tem a furação igual E lá tem tipo a marca de você colocar onde fica o pino da câmera Os pneus com câmera, fazer ação Aí eles não estão encaixando Aí tinham lá que os pinos estavam quase um de frente para o outro Não, nem para calibrar Aí eu vou tirar o pneu lá e colocar de novo Coisa simples, mas eles ali tem a ferramenta certa Então já ajuda Por sinal eles tem a chave de roda E eles lá já tem aquele negócio lá na ligada do compressor Aí fica só o fuleno hein galera Esse cara aqui eu tô percebendo que ele tá tremendo um pouco É... e ele eu não penso que as fusetas dele Eu acho que eu vou tocar aquela... Aquele suporte do cardan, eu esqueci o nome Aquelas rodanas que seguram o cardan e... E vou dar uma olhada nas fusetas Então eu vou tocar ela também Aí fica só o ouro Não, não a ver não, tá tremendo aqui mas é bem pouquinho mesmo O carro também é reduzido né É isso aí galera, eu vou chegar lá Mas elas falam daquele vídeo bacanizado, beleza? É isso aí